Olá, eu sou o Gavroche e venho aqui apresentar o W200i da Sony Ericsson. Assim como todos os celulares da linha Walkman da Sony Ericsson, o W200i é uma excelente companhia para quem curte ouvir música. A única coisa que fica a desejar quando comparamos o W200 com outros aparelhos da série W é que o seu fone de ouvido é bom, mas não é do tipo que isola ruídos externos e também não é tão confortável. Mas se você está acostumado com esse tipo de earphone, pode se preparar para ouvir boa música. A começar pela simplicidade de acesso através da sua tecla de atalho e também pelo seu equalizador, que oferece reforço para agudos, voz, graves e supergraves. As músicas podem ser salvas no cartão de memória M.2 de 128 MB que acompanha o celular, seja no formato MP3 ou AAC. Caso você não tenha tido tempo para fazer o download das músicas, plugue os fones e ouça o rádio que oferece memória para 9 estações e informações na tela sobre a estação escolhida. O W200 também tem câmera de fotos e vídeos com resolução de 0,3 megapixels, mas com uma grande variedade de efeitos e recursos muito divertidos, como a foto panorâmica. Você tira três fotos na sequência e deixa o software do celular fazer a emenda. O W200 recebe e-mails, SMS, MMS e atualizações de RSS, além de Viva Voz. Para completar, você também pode utilizar o seu W200 quando estiver voando, já que ele pode funcionar no modo avião, ou seja, todas as suas funcionalidades como jogos e Walkman estarão disponíveis, com exceção de fazer e receber ligações ou mensagens. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri